Com dois anéis de tentáculos rosas parecidos com dedos, esse perseguidor e hipersensível pode encontrar uma presa em menos de meio segundo. A questão é... O que é esse predador de forma esquisita? Diga, oi, a topeira nariz de estrela. A topeira nariz de estrela não é só um animal esquisito, mas também é um animal extremamente sensitivo. Ele tem cerca de duas dúzias de falanges diferentes que podem tocar o ambiente a 12 vezes por segundo. O que acontece é que assim que ele toca algo, dentro de 8 milissegundos ele reconhece se o item é comida ou não e pode engolir. Esse focinho super sensorial rendeu uma topeira nariz de estrela o título de escavador mais rápido do planeta.